Olá meus amores, bem vindos ao canal da Teresa Ativa, cá estou eu com mais uma boa receita meus queridos Hoje a receita vai ser carne, e então a carne é bochechas de carne de porco, são muito boas Vamos lá que eu vou vos dizer o que é que eu preciso para fazer a minha receita de bochechas de porco São uma delícia, eu já tenho no meu canal estufadas e agora vou fazer assadas no forno Esta carne é muito tenrinha Eu começo por colocar a cebola A carne Os alhos O sal A pimenta O vinho Agora mexo tudo Esta carne fica muito tenrinha e não fica seca meus queridos, é muito boa Agora é assim Para quem puder deixar marinar uma hora ou duas ou três, o tempo que quiser, pode Até fique melhor Mas eu não vou deixar marinar Não tenho tempo, já é um pouco tarde E vou fazer a receita ao vídeo seguido, meus queridos Vocês podem deixar um par de horas ou mais O tempo que quiserem Tempero e coloco no forno Está, meus queridos, aí assim Agora vou juntar Um pouquinho a carne Que é para colocar as batatas de um lado Assim E as castanhas no outro As castanhas são congeladas, já foram assadas e congeladas Agora se vocês quiserem colocar a castanha na hora, também podem Eu tinha congelado Eu tinha congelado Agora vamos colocar as castanhas As batatas E o pimento Eu escusava de meter pimento, vocês podem dizer, eu adoro pimento pessoal E também, eu gosto muito de ver um prato colorido Então, eu digo, vou ter que meter pimento aqui, porque se não, a castanha branca, a batata também Fica assim um prato sem cor E eu não gosto, eu gosto de comida com cores Por isso Por isso é que eu coloco o pimento quase em tudo, porque eu adoro Agora, para quem não gosta de pimento, não coloca, meus queridos Agora, temos aqui O alecrim E já está Um pouquinho de azeite E vai ao forno Mais ou menos por 45 minutos, uma hora Mas eu já vos digo o tempo, que levou a assar Acabo de retirar agora do forno Assou numa hora e meia E agora então, vamos servir Esta carne é muito tendrinha, é deliciosa pessoal Podem, quem não sabe Quem nunca comeu Pode provar, que é muito boa Vale a pena provar esta carne Com castanhinhas Está a chegar o São Martinho E as castanhas têm que ser usadas Estamos no tempo das castanhas Vou colocar mais E depois vocês também acompanhem com o que queiram Eu estou a acompanhar com castanhas, porque estamos na altura das castanhas E é uma época boa E a castanha também há congelada Também há à venda nos supermercados congelada Podemos comprar e comer castanhas todo ano Bota um bocadinho aqui de pimento Eu cortei o pimento pequenino Podia ter posto em tiras também Mas como ponho sempre em tiras Eu disse, não, vou ter que meter diferente se não Aqui coloco o pimentinho verde Um tomatinho cherry Um tomatinho cherry Um tomatinho cherry também Fica muito bom este prato E fica colorido E um pouquinho de azeite Daqui do molho Daqui do molho Espera aí que eu vou colocar Um pano porque está muito quente Eu adoro castanhas Eu adoro castanhas pessoal Adoro castanhas Por isso Por isso é que eu digo de comer todo ano Está aqui um prato Delicioso Esta carne é muito boa Para quem não conhece É muito boa Espera aí que eu vou limpar o prato Espera aí que eu vou limpar o prato Porque eu não gosto de vir assim o prato Assim E aqui está As bochechas de porco Com castanha Batatinha assada Se quiserem não colocam batata Colocam um arrozinho seco Uma saladinha O que queiram acompanhar Podem assar só as bochechas sem nada Meus queridos É a gosto de cada pessoa Eu gosto assim É delicioso e é muito bom Fiquem com mais esta receita Espero que gostem Façam É muito bom Esta carne é deliciosa Parece manteiga ao comer Está tendrinha É uma carne muito boa Muito gostosa Não fica seca Como veem Está muito bom Está meus queridos Obrigado por tudo Obrigado por tudo Não se esqueçam de deixar o like E subscrevam-se no meu canal Quem não estiver inscrito Subscrevam-se E ativem o sininho Para receber as notificações dos novos vídeos Obrigado por tudo Meus amores Beijinhos Beijinhos E já nos vemos no próximo vídeo Tchau Beijinhos Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau